Aos 66 anos de idade, a Salete decidiu retomar os estudos no SEBJA, o Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos. Conta que precisou deixar a escola após completar a quarta série do Ensino Fundamental. Hoje, com o incentivo dos filhos, quer concluir os estudos e, para isso, tem se dedicado às aulas. Fiquei feliz e eles falaram assim que eles iam ser muito felizes o dia que eu voltasse a estudar. Então, como eu parei de trabalhar, eu vim me matricular aqui e estou gostando. Está sendo bom? Muito bom. Eu gostaria mais que viessem mais senhoras igual nós para aprender. O SEBJA está com matrículas abertas até o final deste mês. Oferece de forma gratuita a oportunidade de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. Para o Ensino Fundamental, é necessário que se tenha a idade mínima de 15 anos. Para o Ensino Médio, a idade mínima é 18 anos. A idade máxima não tem. Nós temos alunos com mais de 60 anos frequentando aqui a nossa escola. E a vantagem é que o Ensino Médio se perfaz, o Ensino Médio, em um ano e meio. Nós também temos o novo Ensino Médio, está se iniciando o novo Ensino Médio. Mas mesmo o novo Ensino Médio é um ano e meio de prazo para terminar. E o Ensino Fundamental, dois anos. O Centro de Educação Básica oferta turmas nos períodos da manhã, da tarde e da noite. As aulas estão previstas para começar no dia 25 de julho. Os interessados em fazer a sua matrícula devem procurar a unidade presencialmente, com documentos pessoais e o histórico escolar. O telefone para mais informações é o 46-3225-1364.